Eu sou o mundo Daquele namoro Que iria mudar o mundo Mudar o mundo Agora nasce o mundo De cima do mundo De cima do mundo Meu feroz Morena de ouve-nos É Meus inimigos Que estão no poder Que não ia Eu quero mal pra viver Que não ia Eu quero mal pra viver O mundo que irá mudar o mundo, mudar o mundo Agora se chama de cima do mundo Venderão se correrão só de longe Meus inimigos estão no poder Eu quero matar o quê? 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 Eu quero matar o quê?